Tchurundê, runde, runde, tchurundê, runde, 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 r E eu vou de ensinar, de menina vez em miel E eu vou de ensinar, e eu vou de ensinar Tchurundê, runde, runde, tchurundê, runde, runda Tem menina vez em miel, que eu vou de ensinar Tchurundê, runde, runde, tchurundê, runde, runda Tem menina vez em miel, que eu vou de ensinar Tem menina vez em miel, que eu vou de ensinar Tem menina vez em miel, que eu vou de ensinar Tem menina vez em miel, que eu vou de ensinar Tem menina vez em miel, que eu vou de ensinar Tem menina, tem menina, tem menina Tem menina, tem menina Tem menina, tem menina Tem menina, tem menina Tchau, tchau Tchau, tchau